Música Ex-integrante da trupe Casseta e Planeta, Maria Paula recebeu o TripTV para uma conversa sobre drogas, mente humana, maconha e sobre como seu sogro Eduardo Suplicy ajudou a diminuir o trauma dela pela política. O começo da minha carreira foi muito louco, porque eu era bem nova, tinha 18 anos, estava estudando psicologia e aí pintou a MTV e foi muito bacana. Oi, você que está assistindo a MTV aqui no Brasil, você sempre tem assistido... Estava completamente deslumbrada com a vida, imagina, sair de Brasília, uma rotina super tranquila, aquela cidade pequena para de repente ir para São Paulo bombando, fazendo MTV e tendo acesso às pessoas mais interessantes no momento, foi muito bacana. Pois é, vamos à primeira posição, o grande rei do pop, Michael Jackson, pinta aqui em The Closet. Eu me considero uma pesquisadora da mente humana, porque eu realmente tenho um fascínio incrível pelo que se passa dentro da cabeça das pessoas, pela vida interior das pessoas, pelo que está, sabe, acontecendo por fora das máscaras que a gente fica vestindo o tempo todo, da persona que a gente assume publicamente. Eu sou a partidária, eu acho política um saco, eu nasci em Brasília e eu vi todo tipo de corrupção acontecer e eu vi tanta barbaridade que eu realmente peguei um trauma básico. E aí depois, quando eu me casei com o João, que é filho do Eduardo Suplicy, que é um dos únicos políticos realmente respeitados nesse país, eu até dei uma amenizada, fiz um pouquinho as fases com a política, mas eu não gosto de me envolver, eu acho que o que eu tenho a dizer não depende de quem está no poder. Eu sou uma libertária, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de escolha, liberdade de ação. Eu acho absurdo que as drogas sejam criminalizadas no Brasil, eu acho um absurdo a pessoa ir para a cadeia porque fumou um baseado, realmente isso não tem graça, é um absurdo. Eu não fumo nem maconha, nem cigarro, eu não bebo, eu sou uma pessoa mega focada na saúde, mas eu acho que quem está afim tem que ter esse direito. Existem algumas mulheres que são ícones, né? A Rita Lee foi importantíssima na minha formação. Eu, criancinha, passava o dia inteiro em casa cantando Minha filha... como é que era a música? Ela não vem mais para casa, doutor, ela odeia os meus vestidos. Minha filha é um caso sério, ela quer modificar o mundo com esse tal de rock and roll. Eu passava o dia cantando isso. Música